Alta aí Playboy, movimenta vai É percone o novo do Playboy Loucona de bala na mão brisa Safada não para você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar com força no xerêcão da Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai Vamos lá, vai Loucona de bala na mão brisa Safada não para você tem que ver Deu um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai Vou tacar, vai Vou tacar com força no xerêcão dessa moça